Eu não troco meu ranchinho, maradinho desse pó Pra uma casa na cidade, nem que seja bangaló Eu moro lá no deserto, sem vizinho eu vivo só Só me alegra quando pia lá pra aquele escafundó O Yambushitão e o Xororó É o Yambushitão e o Xororó Deixa eu prestar atenção Não, viu? Não, mas tira a mão de mim! Tira daqui, padre! O Yambushitão e o Xororó O Yambushitão e o Xororó Eu faço minha caçada, venho até de sair só Um espina de cartucheira, patrão é de tira-cota Eu buzino em cachorro pra fazer porra ao vovó Só me alegro quando eu via lá pra que ele escapulou Eu amo o chitão e eu choro Eu amo o chitão e eu choro